Olá, na proposta de hoje teremos três momentos. O primeiro referente ao uso de tintas guaches para produzirmos então diferentes cores de pele. O segundo momento será a produção e criação de diferentes cores de peles com lápis de cor tradicionais. E o terceiro momento vou falar brevemente sobre a disponibilidade no mercado de marcas que as famílias podem adquirir ou as nossas escolas. Para a realização da pintura eu vou demonstrar exatamente com materiais que eu utilizo em sala de aula. Então nós vamos precisar das tintas nas cores branca, amarela, vermelha e preta. Vamos precisar de um pincel. A atividade também pode ser feita com o dedo, mas com o pincel a gente consegue ter mais controle para fazer diferentes tons. Eu utilizo algo que possa arriscar para desenhar o perfil, o rosto, o corpo. Nesse caso eu vou usar um de cera, mas pode ser lápis de cor, lápis de escrever também ou até caneta esferográfica. E uma bandeja que a gente pode usar de plástico, isopor, prato, enfim, é algo que a gente consiga então colocar essas tintas e promover essa mistura. Eu combino com as crianças o desafio, principalmente com as menores, de que a gente vai tentar misturar, mas fazer uma mistura devagar e com quantidade pequenas. Depois eu vou mostrar para vocês alguns dos exercícios que nós realizamos na educação infantil este ano, com crianças de 5 e 6 anos. A gente distribui cada uma dessas cores num canto. Não tem problema misturar um pouco as cores, é para ser o mais fácil possível, pensando na nossa rotina em sala de aula. Após entregarmos, então, as quatro cores às crianças, nós podemos mostrar para elas que a gente pode fazer de pouco essa mistura. E à medida que a gente for encontrando cores, a gente pode ir testando essas cores no canto da nossa folha mesmo, sem problema algum. Para além dessa ação, eu também ofereço um material escrevente para que ela já desenhe as pessoas ou a si mesmos, as suas famílias. Eu vou fazer aqui algo bem fácil, que é o que eu também realizo com elas em sala de aula. Não tem problema, por exemplo, acontecer essas circunstâncias. Depois a gente pode recortar o personagem ou pode deixar assim mesmo. Tá tudo certo. Agora a gente vai dar continuidade a esse encontro da diversidade de tons de pele. Vocês podem propor o desafio de tentar encontrar a própria cor de pele, ou podem propor o desafio também de desenharmos cinco pessoas, por exemplo, e darmos diferentes identidades para essas cinco pessoas que nós estamos desenhando. Então, vamos lá. 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 Amém. 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 Sobre este exercício de pintura, quero deixar aqui relatado que eu usei folha A4 tradicional, não o melhor pincel, não a melhor tinta, ela não estava adequadamente diluída, o pincel já estava um pouco gasto e, portanto, as cerdas não estavam bem adequadas. Mas para mostrar para vocês que mesmo em circunstâncias de muito desafio e de falta de material adequado, a gente ainda consegue proporcionar esse exercício de identidade para o ano inteiro. Segue agora uma apresentação com algumas fotografias desse mesmo exercício realizado com crianças na educação infantil durante este ano letivo. Amém. 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 a esse exercício com os lápis de cor, eu fiz testagem de várias marcas, todas nos possibilitam. Não recomendo essa atividade para crianças pequenas, porque elas ainda não têm a consciência do seu controle em relação à pressão que elas colocam no material, seja o lápis ou o de giz de cera. Portanto, recomendo com crianças um pouco maiores, que já têm essa possibilidade de ver que as diferentes pressões dão diferentes possibilidades de cor, de tons. Outra circunstância que é importante ser dita é, não existe uma direção para você trabalhar com lápis ou giz de cera, nem mesmo com tinta. Então, se quiser fazer uma direção na outra, eu tentei mostrar isso para vocês, isso não é um problema, vai dar certo do mesmo jeito. Em alguns aspectos estéticos de produção artística, por vezes sim, manter o tempo todo a mesma direção do colorir faz sentido, mas de maneira geral, a gente não precisa ter esse tipo de regra nem de imposição, portanto liberdade. Se sair também da linha, isso não é um problema. A gente pode trabalhar, na ilustração a gente trabalha dessa forma, muitas vezes a gente colore, sai da linha de fato, e depois a gente recorta e organiza a nossa ilustração, nossos personagens no cenário, da maneira que a gente quer, sem sair das arestas ou sair dos limites que a gente trabalhou. Portanto, tenham tranquilidade em relação a isso. Pode sim sair da linha, pode sim pintar ou colorir na direção que nós quisermos. Tá bom? Como nosso último momento, eu quero partilhar com vocês a existência de algumas marcas no mercado. Para as lendas que aqui eu vou mostrar, existem outras. Eu testei mais de 12 ao longo do ano passado, exatamente pensando na acessibilidade às crianças, seja em requisito de preço, seja em requisito de durabilidade, de cor e outros também dentro do meu contexto. Então, nós temos de variadas marcas e também nós temos de vários tipos de preço. O material mais barato que eu encontrei foi de 4 reais, só com lápis específicos de cores de pele. Giz de cera, em torno de 5 a 8 reais. Portanto, nós podemos pedir sim, incluindo essa informação nas listas de material escolar, que as famílias privilegiem marcas de lápis de cor, giz de cera, que já ofereçam essa diversidade de tons de pele. Não tem porque a gente não colocar essa informação na lista de material, ok? Outra informação que a gente pode ter, e aliás, outra ação que nós podemos fazer enquanto comunidades escolares, é pegar parte do dinheiro e comprar esse tipo de material e ofertar para as nossas crianças, principalmente da educação infantil, das creches, que com lápis de cor elas não vão ainda ter essa acessibilidade de construção das cores de pele em virtude da questão de pressão, usando os tradicionais. Mas se elas tiverem acesso a lápis de cor, que já ofereçam essa disponibilidade de diversidade, isso já vai ser uma ação antirracista bastante eficaz nos nossos processos. Mostrando aqui de uma marca, então a gente já pode fazer essa oferta, seja com a colaboração das famílias na compra de material escolar, ou seja, nós como comunidades escolares, adquirindo esse material para nós, de fato, sermos antirracistas e contemplarmos a nossa diversidade de cores e identidades.